O professor Natan, da Universidade Federal de Campina Grande, disse que eu, quando estava falando em vetores, às vezes eu falava em conceito de vetor, às vezes eu falava em definição, e ele pergunta se existe alguma diferença formal entre essas palavras. E eu te digo, Natan, na aula eu usei com o mesmo significado, e a palavra que vinha na cabeça eu dizia, eu usei realmente com o mesmo significado. E quero ainda resolver um problema aqui do Rio de Janeiro mesmo, mas que não é inédito, mas é interessante. É o seguinte... Vou perder a folha aqui, espera aí, só um minuto. Ele diz assim, pegue um quadrado ABCD. Lembrando que tem uma aluna aqui no Rio de Janeiro, que é engenheira e que está fazendo matemática agora. não me lembro o nome dela, mas eu sei quem é. Ela, num problema, ela colocou assim, ABCD, para o quadrado ABCD. Isso é um erro muito comum, porque não está inscrito quase que em lugar nenhum, mas todo mundo usa, que quando a gente nomeia um polígono através das letras do alfabeto, essas letras devem ser colocadas em ordem de percurso do polígono. Então, esse quadrado se chama ABDC. Então, para colocar de acordo com a tradição, ABCD. Aí, diz assim, pegue um ponto P qualquer do lado BC. Qualquer, em qualquer lugar. Está bem? Daí, você traça por C uma perpendicular à reta AP. A reta AP, e aí vem uma perpendicular traçada por C. Essa perpendicular traçada por C encontra a reta AB no ponto que ele chamou Q. Q. Aí, a pergunta é provar que, independente da escolha do ponto P, este ângulo que eu botei alfa, ele é sempre de 45 graus. É interessante porque é estranho, não é? Porque dá a impressão de que quando o ponto P percorre esse lado, que tudo aqui muda, né? Tudo se mexe. E por que esse ângulo seria sempre a mesma coisa? E ainda mais de 45 graus, não é? Bom, nós temos aqui uma... Ele é interessante pelo seguinte, nós temos um problema de geometria. Mas, nada impede que a gente coloque coordenadas. E, às vezes, é muito bom fazer isso. Já aconteceu, não é? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa figura no meu plano cartesiano, então, eu tenho que escolher a origem e os eixos, não é? Eu vou escolher porque eu sou esperto. O eixo Y aqui, na verdade, isso é totalmente arbitrário, tá? e o eixo X aqui. E a origem está aqui em B, né? Outra coisa que vocês têm que se habituar é a seguinte, o problema fala num quadrado ABCD. O que você deve colocar para o tamanho do lado desse quadrado? Alguém já respondeu. Ah! Eu faço diferente, porque uma coisa que é arbitrário também é a unidade de medida. Eu não preciso usar sempre centímetro ou metro ou qualquer outra. Eu vou adotar que a unidade de medida que eu vou usar seja um. Então, quando um problema de geometria fala numa figura, fala em ângulos, mas não dá nenhum comprimento, você tem todo o direito, e, aliás, isso é muito bom, de arbitrar a sua unidade de medida, chamar algum segmento de 1. Muito bem. Então, o meu quadrado tem lado 1. Esse ponto A, então, tem coordenadas menos 1 e 0. Esse ponto P tem coordenadas, a origem está em B, né? Então, é 0, Y. Esse ponto Q tem coordenadas X, 0. Verdade? E esse ponto C aqui, ele é o 0, 1. Foi bem? Ok. Então, agora vejam o seguinte. olha esse vetor U. A gente combinou botar a setinha, né? Então, vou botar também. O vetor U nesse meu sistema de coordenadas é 0, menos, menos 1, que é 1, e Y menos 0, que é Y. Aliás, não precisa fazer conta nenhuma, né? Só olhar esse triângulo daqui. Esse vetor tem essa coordenada que mede 1 e essa outra que mede Y. Agora, veja esse vetor aqui, ó. que eu vou chamar V. Então, vamos ver qual é o par ordenado correspondente a V. É X menos 0, que é X mesmo, e 0 menos 1. Portanto, menos 1. Está claro? Porém, isso aqui é dado. Esses vetores são perpendiculares. É a mesma coisa que dizer que estão contidos em retas perpendiculares. Lembra qual é a condição de perpendicularismo? Se dois vetores são perpendiculares, o produto dessas abscissas, 1 vezes X, mais o produto das ordenadas, Y vezes menos 1, dá quanto? Zero. O que significa isso? Olha a figura. Isto é Y, isto é X. E se Y é igual a X, esse ângulo médio acabou. gostaram? Bonito, não é? Repara, é um problema de geometria, não fala em plano cartesiano, sobretudo, não fala em vetor. Então, a nossa lição desse Papman, e que vocês vão passar a ensinar isso, é que os vetores são ferramentas úteis para usar a qualquer momento. não é só naquele contexto da aula de vetor, mais adiante, você está fazendo um problema de geometria, de repente, utilizar essa ferramenta te dá uma solução bonita e elegante e convincente. Então, eu gostei de ter respondido, porque me deu a oportunidade de falar um pouquinho mais. e aí a